E na nujete de foguete muda estrada Se for parado, habilitado, não dá nada E no radar tu vai ter que tampar a placa Tiver suave é só tu empinar a aba E de costume um pinhão pela quebrada Cheio de ouro, nós é outra caminhada Sem bobo torto, inveja na vida paga Não vai no brau, debochando e a fã na fata Eu sou moleque doido, debochado afrontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Eu sou moleque doido, debochado afrontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Ave Maria, tinha que ser o senhoria Você tá voando, cachorro E foguete não tem rét E nós no jate de foguete, multistrada Se for parado, habilitado, não dá nada E no rado, tu vai ter que tampar a placa Se tiver suave, é só tu empinar a aba E de costume, um pião pela quebrada Cheio de ouro, nós é outra descaminhada Sem papo torto, inveja na vida paga Não vai no brau, debochando e a fã na fata Eu sou moleque doido, debochado afrontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Eu sou moleque doido, debochado afrontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Ninguém fã que insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrado Ave Maria, tem aqui seu júri Você tá voando cachorro, e bloguei se não tem rét